MÚSICA MÚSICA Para a cama Quando o dia de ruim MÚSICA 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 No dia de morrer Faça calor ou frio Ver alguém do seu lado É o bem mais valioso Faça chuva, abraça o sol O calor que me abraça É um sentido precioso Basta o olhar discreto De um amor sem fim Para acabar com tudo Que há de correr Basta o olhar discreto De um amor sem fim Para acabar com tudo Que há de correr Obrigado.